Mas, senhoras e senhores senadores, quero aqui, nesta tarde, falar exatamente de um processo que tem suscitado debate no país inteiro e, de certa forma, uma provocação, até por conta da Copa de 2014, Jogos Olímpicos e até pela necessidade de um debate sobre mobilidade urbana. E, quando me refiro à mobilidade urbana, apesar de tratar, neste momento, exclusivamente a questão do transporte, mas quero reafirmar que o conceito de mobilidade não é um conceito de transporte público só. Mobilidade envolve diversos fatores e quero, ao longo, inclusive, dessa nossa trajetória aqui de debate sobre esse tema, ter a oportunidade de ir a cada momento discutindo sobre essa matéria. Conversava aí, inclusive, com o senador Lindbergh Faria sobre a questão, inclusive, da subcomissão que preside da pessoa com deficiência. Portanto, mobilidade urbana tem que prever as condições para que a pessoa com deficiência possa se locomover. Mobilidade urbana tem que discutir passeio, o direito de ir e vir, onde a população caminhar. Mobilidade urbana não é só transporte público, não só carros na rua. São pessoas andando a pé, condições para que as pessoas se desloquem, se locomovam de um lugar para outro, inclusive não só em boas condições, mas em condições agradáveis. Eu estou dizendo isso porque, em cidades como Salvador, hoje, poucos são os lugares onde a população pode caminhar a pé. E o conceito de mobilidade urbana não pode guardar só relação com uma cidade ou com o trato de uma cidade. A cidade de Salvador, por exemplo, não pode discutir mobilidade urbana sem imaginar a região metropolitana. Portanto, cidades que, de forma integrada, se relacionam com a capital, se mobilizam por serviços, se mobilizam por uma locomoção em busca, inclusive, de lazer. Então, portanto, há um contexto de mobilidade urbana que é importante. Então, portanto, há um contexto de mobilidade urbana que é importante.